A Lorena tava falando aqui, quando ela tava aprendendo, ela falou que Deus sabe daquilo que você precisa, mas você precisa dizer pra Ele. E quando eu saí da minha casa, eu me lembrei de aonde Deus tinha me tirado e aonde Ele me colocou hoje. E Ele me fez lembrar da passagem do servo Bartimeu, uma passagem que eu gosto muito. Eu até me inspiro, porque foi a primeira passagem que eu li quando eu fui parar num lugar onde eu conheci o Evangelho. A palavra se encontra no livro de Marcos, no capítulo 10, no versículo 46. Meu Deus! Que a glória! Vai dizer assim, E foram para Jericó. Quando Ele saiu de Jericó, juntamente com os seus discípulos, e uma numerosa multidão, Bartimeu, o cego, bendigo, filho de Timeu, estava sentado na beira do caminho, e ouvindo o que era Jesus, o Nazareno, ou se aclamar, dizendo, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos jovens o repreendiam, para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais alto, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! É Deus santo, aleluia! Irmão, a Bíblia é bem clara. Quando ela nos ensina que, nós sabemos que aonde Jesus passa, algo tem que acontecer. Aleluia! Aonde Jesus está, a mesma coisa não pode continuar. E eu saí da minha casa com, com um coração adorador. Com uma vontade de se rasgar aqui, e adorar. E pegar o melhor glória. E pegar o melhor, aleluia! 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 Mas quando a gente chegou aqui, como a evangelista de Nardo falou, um céu que brose se fez sobre a igreja. E parecia que a nossa adoração não subia do tempo, não chegava no Deus. E eu perguntava pra Deus o que é. Por que está acontecendo isso? Por que eu estou assim, frio espiritualmente? O Ednardo disse, o evangelista de Nardo, disse que a gente não poderia continuar do mesmo jeito, do jeito que está lá fora, frio e gelado. Aleluia! A Bíblia vai dizer que Jesus entrou, e quando ele saiu, saiu uma grande multidão. O céu não estava na beira do caminho. Bartimeu vai ouvir dizer que Jesus estava passando. Da mesma forma que você também ouviu dizer que Jesus ia passar aqui. Bartimeu então resolve abrir a boca e clamar, e começa a gritar. A Lorena disse que Jesus sabe do que você precisa e do que eu preciso. Mas é preciso eu abrir a boca e você abrir a boca e começar a clamar, começar a dizer o que você quer. O que você está precisando, é isso que você tem que fazer. Aleluia! É Deus do céu, aleluia! Bartimeu então abre a boca, começa a gritar, começa a clamar. Assim como uma barreira se levantou para que a nossa adoração também e a gente cheia do céu, uma barreira se levantou. Uma grande multidão chegou e falou Xiii, fica quieto. Aquela barreira, se Bartimeu calasse a boca e não começasse a clamar, ele nunca iria sair daquele lugar para chegar em Jerusalém e viver as melhores coisas que ele poderia viver. E comer as melhores coisas que ele poderia comer. O que nós entendemos com isso? Que a nossa adoração ela não pode ficar parada no dentro dessa igreja. Ela tem que limpar a sua vida. Ela tem que ir embora, 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 ela tem que ir embora. Ela tem que ir embora, ela tem que ir embora, ela tem que ir embora. Força de Jesus! Ele tá aqui, só pra se vencer, começar a abrir a porta A gente é um espírito de navi, tem a vizinha em porta de mim Eu preciso disso, tá aqui, tu quer sair da tua situação? Da glória Tu quer sair da tua situação? Da aleluia Tu quer sair de Jerusalém? Da Jerusalém? Então abre a porta e começa a clama na porta Jesus chegou e falou Traz ele aqui A multidão logo falou O mestre não vai te ouvir A barreira se levantou e falou Ele não vai te ouvir O teu tremor não vai passar daqui Só que quando Bartimão entendeu se ele abrisse a boca e clamasse mais alto Enquanto Jesus tava passando Quando ele começou a abrir a porta e o som começou a sair da barriga dele Começou a dar mais glória, dar mais aleluia Começou a parar com as dificuldades que tava tendo Jesus então resolveu fazer isso aqui Aleluia Aleluia Agora eu vou começar a abençoar ele Agora eu vou sair do meu lugar E vou mandar celular e trazer ele aqui Tu quer sair de Jerusalém? Parar de viver É o que tá vivendo É preciso abrir a boca pra adorar É preciso abrir a boca pra adorar É preciso abrir a boca pra adorar, gente É preciso abrir a boca pra adorar Aleluia Eu te dei um tremor nisso E quando eu te dar do meu lugar pra falar pro pastor Eu falei É pra mim Aleluia Bora E eu comecei a abrir a boca e comecei a sentir a presença dele Ele falou A tua situação não vai continuar Porque tu resolveu abrir a boca pra adorar E quando você tem que abrir o Jerusalém Aqui vai passar Porque ninguém quer ter a pena do cabelo Quando eu passo Eu te dou uma boa E o que eu sou Eu te dou uma boa E eu te dou uma boa 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 Vai ficar